O peixe estava moendo na ceva, mas não estava conseguindo acertar, deixou outro só, aí os meninos estavam do lado aqui e passaram o esquema para a gente, esse aqui eu já tinha visto no vídeo, mas não tinha usado ainda, é só a cortiça solta na linha, fura no meio dela aqui, um nozinho do manhãozinho, um chino sem farpa, dois dedinhos para baixo aí, só arremessar e vamos ver se a gente dá sorte de pegar lá. O celular não está dando para chegar os homens muito perto lá, o peixe está moendo na ceva já, o sisteminha aí, engraçado, cada hora aparece uma coisa nova, está sempre aprendendo, deu bastante ação já, vamos ver, a gente vai dar sorte de pegar aí uma desse, tirou Léo? Escavou! Foi! É isso aí galera, testado e aprovado, desde a arremessa até a fisgada aí, saiu o peixe de volta, a gente volta, valeu o sisteminha aí, bastante, vamos ver, a gente está chegando, aqui está quarto demais, cara, eu vou ver esse vídeo, ele me enrolou direito, tá bom, vamos ver, a gente vai ver, a gente vai ver, o sapo vai ver, tá bom, E aí galera, a rolha solta na linha, um chinuzinho sem scissor, e só, esse aí é o esquema, vou mostrar o peixe pra vocês rapidinho. Você tá impossível, hein? Você tá impossível, hein? Você tá de um raio, tô louco, meu, você tá impossível hoje, hein? Quieto. Soltar o peixe aí, inteirinho, bonitão, né? Me diz que briga assim, velho. Soltar o peixe aí, pesqueiro Carina, minha peba. Valeu. Aí. 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 Obrigado.